Um americano flagrou duas cobras entrelaçadas e penduradas no teto de sua casa em Greenwood, nos Estados Unidos. O registro foi feito em vídeo com o celular e mostra os dois répteis juntos, saindo de um buraco que dá acesso ao sótão da residência. Caramba! Caiu e sumiu pela casa. Em sua postagem, ele brinca com o fato e convida internautas corajosos a passar uma noite em sua residência, mesmo com o réptil desaparecido por lá. Tem coragem?